Então nós vamos orar agora e nós vamos crer que Deus já vai começar a operar em nosso favor. Glória a Deus. Se você puder, feche os seus olhos e ore junto comigo. Senhor meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por essa manhã tão abençoada, eu quero te agradecer pela vida de cada irmão que está me acompanhando aqui, cada pessoa que compartilha essas orações e aonde vai esta palavra, eu creio, o senhor já está operando, o senhor tá acalmando corações, o senhor está agindo em nosso favor. Então eu quero te agradecer, meu pai, por mais um dia de vida, pela nossa saúde, quero te agradecer porque o senhor sempre renova as nossas forças, o senhor sempre nos encoraja a prosseguir e eu quero também, meu pai, te pedir, porque na oração, nós podemos pedir porque Jesus disse, tudo que pedimos em seu nome, o pai o fará a fim de que o pai seja glorificado. Então, senhor, é em nome de Jesus que nós estamos te pedindo, entra com provisão na nossa vida, meu pai, quantas pessoas agora, senhor, desempregadas, quantas pessoas querendo encontrar uma saída para os seus problemas, não conseguem se libertar da angústia, da depressão, da ansiedade, ou meu pai, quantas pessoas não estão conseguindo perdoar o seu irmão, quantas pessoas, ó Deus, sofrendo sem encontrar uma solução e tudo que elas querem fazer é ficar deitadas na cama, desanimadas, sem enfrentar a vida, mas não é isso que o senhor planejou pra nós, ó pai, a tua palavra diz que Jesus veio a este mundo para nos dar uma vida e abundância e ela só acontece quando nós oramos, quando nós obedecemos a tua palavra, quando nós renunciamos o pecado e as nossas vontades, ó meu pai, que seja feita a tua vontade hoje, hoje e sempre, meu pai, e como é bom saber que o senhor está sempre disponível a ouvir o nosso clamor, a nossa súplica e que o senhor possa nos incentivar, nos encorajar a orarmos cada dia mais, que a gente sinta vontade de ouvir a tua palavra, de meditar nas coisas do alto, porque os problemas, meu pai, do dia a dia, muitas vezes tem nos preocupado, tem nos deixado angustiados e eu creio quando nós renovamos a nossa fé na tua palavra, quando nós decidimos orar, todo o mal bate em retirada, toda angústia, medo, sofrimento, sai da nossa vida, porque nós recebemos a paz que excede todo o entendimento, que está em Jesus Cristo. Ô senhor, muito obrigado pai, porque muitas vezes, nós esquecemos de contar com a sua ajuda, mas o senhor mais uma vez está nos chamando para vivermos na dependência e para vivermos na obediência ao senhor. Em nome de Jesus, meu pai, aumenta a nossa fé pra que a cada dia a gente venha acreditar no sobrenatural e que nós possamos viver os milagres e não somente falar sobre eles. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Então vamos começar. Seja sincero, meu irmão, como anda a sua vida de oração? Você costuma falar com Deus quando você acorda? Você pede orientação dele antes de tomar qualquer decisão importante? Você também pede a proteção nos momentos difíceis? Costuma abrir o seu coração e dividir com o senhor os seus medos, as suas angústias? Pois é, a oração é uma das coisas mais importantes na sua vida. Ela é a chave da porta que vai nos levar até Deus e com ela, meu irmão e minha irmã, você pode chegar ao santo dos santos, você pode apresentar as suas dores, seus problemas e dificuldades e algo muito importante, com ela você não precisa apenas pedir a Deus, você deve também agradecer e você deve interceder pelas outras pessoas. A oração é sem dúvida, a arma mais poderosa que um cristão possui nas suas mãos. Eu tenho muitos testemunhos aqui de algo que Deus fez através da oração, tantos milagres, tantos livramentos, eu já até testemunhei aqui no meu canal do YouTube, o livramento que eu recebi uma vez, nós estávamos querendo alugar uma casa e aí nós encontramos uma muito boa, aparentemente perfeita, tinha até piscina na casa, era o sonho nosso, porque a gente tem criança pequena aqui dentro de casa, né? Então, nós começamos a imaginar, né? Nos fim de semana, a gente reunindo os amigos, a minha família, pra gente curtir com aquela casa, só que aconteceu algo inesperado, nós já tínhamos fechado um contrato pra alugar essa casa, já estava tudo certo, já estávamos colocando os móveis, trocando a iluminação, tava perfeito, mas de repente a minha esposa começou a sentir falta de paz e eu até falei com ela, não amor, isso aí é coisa do inimigo, é o inimigo que tá tentando tirar a nossa paz, não deixar a gente desfrutar das bênçãos e aí eu comecei com essa história, mas a minha esposa disse o seguinte, não amor, eu orei essa noite e eu perguntei pra Deus, né? Porque a gente já tá fazendo esses planos e nós nem consultamos a Deus, sabe? E aí ela orou e ela falou que não sentiu paz. Aí eu falei pra ela, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou orar junto com você, mesmo a gente já tendo assinado o contrato, em últimos casos a gente cancela e aí naquela noite, nós decidimos orar, nós dobramos nosso joelho e colocamos diante do senhor, pedimos perdão, principalmente eu, porque eu não tinha consultado ainda a Deus, sabe quando você quer tanto aquela bênção, que você nem ora, você já começa a falar, não, eu tenho certeza, é da vontade de Deus, não precisa nem orar, mas é o engano nosso, sabe, irmãos? E aí nós oramos naquela noite e entregamos nas mãos de Deus, que se não fosse da vontade dele, que algo errado acontecesse, que a moça talvez não quisesse mais, alguma coisa tinha que dar errado se não fosse da vontade dele, mas se fosse da vontade dele, nós queríamos que a paz do senhor preenchesse o nosso coração, porque a Bíblia diz lá em Colossenses capítulo três, o versículo quinze, que a paz de Cristo deve ser o árbitro em vossos corações, então a paz de Cristo deve nos guiar nas nossas decisões, mas isso somente quando orarmos, tá bom? E aí o que que aconteceu? Naquela noite, eu tive um pesadelo terrível, eu senti uma opressão muito grande e aí eu me lembro que eu estava comprando um móvel pra aquela casa e de repente deu uma briga lá na loja, eu nunca fui de brigar, nunca levantei a voz pra ninguém, mas naquele sonho, eu fiquei tão nervoso ali com a compra, porque tinha dado um problema e eu comecei a xingar o atendente e só sei que eu acordei muito mal, muito atribulado e aí eu contei pra minha esposa que eu estava comprando esse móvel pra casa e que me senti muito mal, foi péssimo e aí naquele dia eu tive que sair pra viajar, então eu fui viajar com o meu sogro e na estrada, umas três horas depois, a minha esposa ligou a desesperada e ela falou, amor, cê não vai acreditar no que eu vou te falar aqui agora. A nossa filha Lorena acordou agora mesmo, ela veio contar pra mim que ela teve um sonho com a casa e que ela estava afogando na piscina. Nossa, irmãos, na hora que eu ouvi aquilo, eu comecei a tremer e eu comecei a entender uma coisa, não era da vontade de Deus aquela casa. Às vezes a gente achava que era bom, que ia ser muito gostoso aquela casa, mas algo poderia acontecer ali e Deus deu pra minha esposa esse sonho profético, foi algo terrível, sabe? E a minha esposa ficou desesperada e ela falou, amor, e cê não sabe de outra coisa ainda. A moça, a dona da casa me ligou agora e ela falou que não quer mais alugar pra nós porque nós estamos criando muitos atritos, estamos muito exigentes, querendo mudanças na casa e ela falou que não quer de jeito nenhum. Irmãos, naquela hora, eu agradeci a Deus, sabe? Eu segurei pra não chorar e eu falei, amor, vamos cancelar então esse contrato, não é de Deus, olha que sonho terrível que eu tive, depois a minha filhinha teve, então não é de Deus. E naquele dia, irmãos, eu vi o livramento poderoso do senhor, eu vi a importância de uma oração, sabe? Muitas vezes a gente fica tanto querendo uma bênção que a gente não ora, não consulta, mas Deus é o único que enxerga o futuro, ele já sabe o que pode acontecer e Deus nos deu um grande livramento e eu louvo a Deus e o que que aconteceu, irmãos? Dois dias depois, nós encontramos uma casa muito melhor, ela não tem piscina, é uma casa até mesmo mais simples, mas é uma casa muito mais nova, a outra casa era muito antiga, tinha uns móveis muito antigos, tinha muito mofo, sabe? Então, é isso que eu quero testemunhar, hoje nós estamos felizes aqui nessa casa e eu sempre me lembro do livramento que Deus nos deu, poderia algo ruim acontecer, mas nós oramos antes e Deus nos poupou, Deus nos livrou. Então, eu contei esse testemunho pra te encorajar, pra você acreditar que a oração funciona, que dá certo, tá bom? E o maior exemplo que a gente tem de uma pessoa que orou fervorosamente, continuamente, foi Jesus. A Bíblia diz que ele reservava momentos do seu dia a dia pra falar com o pai e mesmo sendo muito ocupado, imagina o tanto que Jesus era ocupado, quantas vezes as pessoas apertavam ele na multidão, quantas vezes ele tinha compromisso pra ir de tal lugar a outro lugar, pra viajar, pra evangelizar, pra operar milagres, tudo isso era muito desgastante, mas eu tenho certeza, Jesus sabia da importância da oração como ninguém e ele não abria mão disso, porque ele sabia que sem a oração, ele não poderia ouvir a voz do pai e fazer a vontade dele. E durante uma das suas missões aqui na terra, Cristo mostrou aos seus discípulos o quanto eles poderiam fazer se orassem também com fé. Vamos ver o que está escrito lá em Mateus capítulo vinte e um, olha o que diz. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito a figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar e assim será feito e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Glória a Deus. Olha que benção, irmãos, depois de curar muitos doentes, realizar sinais milagrosos e confrontar os religiosos da sua época, Jesus e seus discípulos estavam voltando para Jerusalém por uma estrada quando ele sentiu fome e quando ele avistou uma figueira e não encontrou frutos, ele fez com que aquela árvore secasse para sempre. Então, os discípulos ficaram impressionados com aquele feito e foi aí que Jesus ensinou a eles que se eles tivessem fé, suas orações também poderiam realizar o impossível. E este ensinamento, irmãos, não foi dado exclusivamente pros discípulos, ele também foi entregue pra mim e pra você. Você pode experimentar o sobrenatural de Deus se você depositar toda a sua fé no senhor. Amém? Quando Jesus disse que o monte se levantará e se jogará no mar, ele declarou que o impossível pode acontecer na sua vida. Não importa a barreira que está a sua frente, não importa o quanto o problema seja difícil de resolver, Deus pode remover da sua vida através da oração. Amém? Então, quando você for orar, creia que o senhor já te escuta e que ele sempre vai agir em seu favor e não tem chance de você ficar sem resposta de oração, porque ou Deus te fala sim, ou ele te fala não, ou ele te fala espera, tá bom? Então, alguma resposta você vai ter, não importa quanto tempo você vem orando, creia e continue perseverando na fé, glória a Deus, porque a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo quatro, o versículo dezessete, que Deus chama a existência, as coisas que ainda não existem. Então, não importa se você pensa assim, não tem nenhum caminho que eu possa seguir. Não, Deus chama a existência coisas que não existem. Então, não se preocupe diante das dificuldades, não fique triste com as incertezas, com aquilo que pode dar errado e não fique limitado principalmente as suas forças, a sua sabedoria, porque Deus pode fazer algo que você nem imaginava. Como eu disse nesse testemunho, nós tínhamos certeza que era aquela casa, até mesmo porque nós já tínhamos cansado de ficar procurando. Você que já procurou casa pra alugar, você sabe, é muito difícil, você nunca encontra do jeito que você queria, ou então é muito caro, sabe? Então, nós estávamos cansados de esperar e por isso quase que nós tomamos uma decisão errada e por isso fica aí a dica pra você, não haja por impulso, não queira tomar decisões sem consultar o senhor, amém? Depois você lê aí na sua casa, se você puder, provérbios capítulo três, o versículo cinco, que lá diz o seguinte, confie no senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Esse versículo me ajuda muito porque geralmente eu estou querendo adivinhar o que vai acontecer, por onde Deus vai vir, por onde Deus vai operar, sabe? Mas aqui está dizendo, confie no senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, ou seja, se você for muito racional, você não vai conseguir ter fé, porque a fé é tudo aquilo que foge do racional, daquilo que os seus olhos estão vendo, amém?